Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Mike Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Mike Retro e venda por grandes portinhas em dinheiro! Clique sua conta agora, likeretro.com.br e vença aí o Tibiano Raiz! E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, o maluco é brabo, porra! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Tiba Blackjack Aposta suas coins e ganhe muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as tiba coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais Conheça também Sportbet Aposta nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibia blackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Acesse agora, link na descrição Acesse agora, link na descrição Ah, eu não imagino que nem. De boa, mano. Fica aqui. Vou morrer. Ah, mano. Meu bagulho bugou, mano. Os caras estão hesitando, mano. Morri. O bagulho de hesit é muito feio, mano. Vai se foder com esses hesit, cara. Tu viu que os bichos dele virou em mim, mano? O bagulho de hesit é muito feio. Ok. Pero nada, coño. Dejame tranquila. Ui, xiaolin, xiaolin, xiaolin Não te creio Me fui ao coño, verdade? Oh, oh Ah, verga, e lutamos, pa? E lutamos, viste? Não, estava holdeado, a caguei, gente A caguei Então, aí Vai, uns 70% de shares do jogo já fez o War Quest Tá ligado? Então, a única forma de dropar vai ser Caça Aqui Ah, morreu, morreu, morreu Let, 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 let Cadê você? Cadê você? Consegue sair, consegue sair, consegue sair Vem, 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 que ele já é seu Bora, vem, Su Vem, Su, vem, Su Cara Você só morreu, tá? Tá, calma, 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 calma Não corre todo mundo igual louco, não Não adianta, não Vem, Let Vem, Let Vem, vem Bora, bora, bora Tem, tem clipe, tem clipe Os caras esquecem que eu e vocês somos um só, cara Não tem como A box, né, cara? Caralho, tá 2x2 eu e ele aí, pô 2x2 o jogo Morreu, morreu logo Segura aí, fiado Morreu de novo, cara Corre, Death Caralho, morreu sim Caralho, mano Caralho, morreu de novo, cara Pegaram eu, pegaram eu, pegaram eu, pegaram eu Tô na mozinha, na mozinha, na mozinha, na mozinha Relaxa, suave Pra bater uma Fuji I'm gonna tell you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Body's so insane Jealous of her clothing Now she wears up on her tight frame All game, no shame Baby, can't hit her play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine And Emily, can't hit her, they say they want to take a pat Even if she's like sex, drugs, cocaine But what you're getting ready Here I dont know if she's like Uh, the bear mom And she says, yeah I don't know if I'm gonna let the house And I'm gonna tell you Every little boy That white sh Land Tchau. Tocamortes e Tocamortes. Duas Tocamortes, viada. Alguém clipa isso, rapaziada. Aí. Duas Tocamortes. Não tá, né? Quê? Nem a pau, Juvenal. Tocamortes e Tocamortes. É nada, é tudo, cara. Corte, corte, corte. Tocamortes e Tocamortes. 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 Obrigado.